Detalhes sobre a cama são rabiscos de nós Daremos tempo pro tempo apertar nossos nós Cansados da frouxidão que é andar a sós Já mergulhei de ponta em pessoas rasas Mas você me dá asas pra alcançar A profundeza que é amar, amar, amar Então entra, fica à vontade e vamos ver o jornal Ou quem sabe até depois ver nossos netos brincando no quintal Me diz quando a gente se amou menos que infinitamente Te vi chegar, me rabiscar, permanecer e acrescentar Me diz quando a gente se amou menos que infinitamente Te vi chegar, me rabiscar, permanecer e acrescentar Detalhes sobre a cama são rabiscos de nós Daremos tempo pro tempo apertar nossos nós Cansados da frouxidão que é andar a sós Já mergulhei de ponta em pessoas rasas E doeu, mas você me dá asas pra alcançar Então entra, fica à vontade e vamos ver o jornal Ou quem sabe até depois ver nossos netos brincando no quintal Me diz quando a gente se amou menos que infinitamente Te vi chegar, me rabiscar, permanecer e acrescentar Me diz quando a gente se amou menos que infinitamente Te vi chegar, me rabiscar, permanecer e acrescentar Detalhes sobre a cama são rabiscos de nós